Um perfume intenso, marcante, com uma performance absurda e requintado. Assim é o essencial único masculino da Natura. Vem comigo? Sejam muito bem-vindos ao canal Nova Bela BH, eu sou a Alexandra. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, já peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e me siga também no Instagram, arroba Nova Bela BH. Aqui está o frasco do essencial único masculino, lançado recentemente pela Natura. E se você queria um perfume potente, duradouro na pele, aqui está a opção certa. O essencial único masculino da Natura é classificado como amadeirado intenso e no topo traz pimenta rosa, ischi pink, noz moscada, açafrão e pomelo. No corpo ele traz frésia, cedro, copaíba e vetiver. E no fundo ele traz mirra, opoponax, benjoim, cumaru, baunilha, âmbar, musk e ládano. É um perfume de poucas borrifadas, é bem intenso e marcante. Tem uma saída bem licorosa e especiada, onde você sente a pimenta rosa, o açafrão e a noz moscada, junto com um amadeirado que confere uma sensação de bebida alcoólica. E para mim é como se fosse um conhaque imerso em muita madeira. É um amadeirado muito requintado e com o passar do tempo os aspectos balsâmicos vão se tornando mais evidentes. E aqui se destaca a mirra, o benjoim, o ládano e o âmbar. Eu não sinto que esse perfume evolui muito, pois as notas de corpo e de fundo se apresentam com muita rapidez e esse combo amadeirado, especiado e balsâmico vai se intensificando cada vez mais. É um perfume incrível, muito bem construído, é ideal para ser usado em ocasiões especiais, é noturno e perfeito para ser usado em dias muito frios ou então no inverno. Não é um perfume versátil e com pouquíssimas borrifadas você já consegue uma performance absurda. Vamos a ela? E quanto à performance, o Essencial Único Masculino da Natura exalou por aproximadamente 2 horas e meia e fixou por mais de 8 horas na minha pele a perder de vista, só sai na hora do banho. Ou seja, é um perfume que exala muito e gruda na roupa e na pele. É um perfume bem viril e vai agradar ao público de 30 anos em diante. Para concluir, aqui está o perfume certo para quem quer uma fragrância diferenciada, duradoura e intensa. E é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu agradeço mais uma vez a atenção, peço que compartilhem o vídeo. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!